Em Rio Verde, também um temporal provocou muitos estragos na cidade. Casas foram invadidas pela força da enxurrada, ruas ficaram alagadas e interditadas. E árvores caídas pela cidade é o que mais se vê. Dá uma olhada na reportagem. A chuva foi passageira, mas em formato de tempestade. Uma chuva volumosa, com rajadas de vento que passaram dos 45 km por hora. Ela durou cerca de 20 minutos. Ruas ficaram alagadas e muitas interditadas. O Parque do Espelho d'Água ficou assim. Em vários pontos da cidade, houve registro de queda de árvores. Neste vídeo, é possível ver que a árvore cai em cima de um carro. Felizmente, ninguém ficou ferido. Olha a árvore aqui, caiu em cima do carro. Um outro carro também foi atingido. Esses vídeos gravados por moradores mostram o momento em que a casa é invadida pela água. Essa é a segunda vez que isso acontece em menos de sete meses. Além da casa, um comércio ao lado também foi invadido pela água e causou prejuízos. Neste outro vídeo, uma descarga elétrica assusta os moradores. Os ventos foram tão fortes que chegaram a arrancar parte do teto deste posto de combustível. Segundo o secretário municipal de infraestrutura, a parte mais atingida pelas chuvas e os ventos foi a região central, com várias quedas de árvores e registro de alagamentos. A Secretaria de Serviços Urbanos e os bombeiros trabalham para retirar as árvores. Segundo o Cimego, em 20 minutos, choveu 26 milímetros, o esperado para dois dias.